A América tem um novo presidente, aqui em Chicago, milhares de pessoas celebram a vitória de Barack Obama. As urnas fecharam há poucos minutos e tudo indica que o democrata seja grande vencedor. Vive-se um ambiente de festa, há cantigos bandeiras no ar e a multidão espera para ouvir o discurso de vitória. É tudo por agora. A partir de Chicago, Estados Unidos.